Voltamos. Então, continuando, pessoal. Exercício 3. Lá no exercício 3, tem alguns probleminhas lá, pedindo pra assinalar a alternativa correta. Lá tá me falando, deixa eu voltar aqui, pra acompanhar com vocês. Lá tá assim, as aulas de aula de Paulo tem duração de 3 horas e 50 minutos, ok? Esse período é equivalente a... Se eu sei que 1 hora tem 60 minutos, ele tá me falando que ele teve 3 horas de aula. Então, eu vou fazer 60 vezes 3. Eu vou achar 180 minutos. Mais quantos? 3 horas e 50 minutos. Então, eu vou somar 3 horas, 60, 1 hora equivale a 60 minutos. Então, eu vou fazer 60 vezes 3. Depois, o resultado de 180 minutos, mais 50 minutos. 180 mais 50 vai dar 230. A alternativa correta é 230 minutos, ok? Probleminha 4. Uma partida oficial de futebol dura 1 hora e meia. Ou seja, quantos minutos? 1 hora significa 60 minutos, representa 60 minutos. Meia hora representa 30 minutos. Então, é só eu fazer a soma. 1 hora e meia. 1 hora, 60 minutos, mais a meia hora, que é de 30. Então, a partir de futebol tem 90 minutos. A alternativa correta é 90 minutos, a terceira, tá bom? Número 5. Tá perguntando lá. 1 ano tem 365 dias. 1 dia tem 24 horas. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. E 1 hora tem 3.600 segundos. Por quê? Cada minuto meu tem 60 segundos. 1 hora significa quanto? Olha, 60 minutos. Então, eu vou multiplicar 60 vezes 60. Eu vou multiplicar os minutos pelos segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. É só eu multiplicar 60 vezes 60. Porque 1 hora tem, aqui, ó. 1 hora tem 4 segundos, tá perguntando lá. Então, se 1 hora eu tenho 60 minutos e 1 minuto eu tenho 60 segundos, 60 vezes 60. Aqui eu vou multiplicar 60 minutos, ó. 60 vezes 60 dá 3.600 segundos, ok? Número 6. Lá tá me falando de poliedros e corpos redondos. Os poliedros são formas geométricas espaciais que possuem suas faces planas. Então, quando for chato que ela parar em pé, ela é poliedro. Corpos redondos são sólidos que têm a superfície curva, como, por exemplo, cilindro, cone e esfera. Então, tudo que rola é corpos redondos. Tudo que fica em pé são poliedros. É o mais fácil pra explicar pra vocês, pra vocês entenderem as figuras. Ficou de pé, não consegue rolar, é poliedro. Se você deitar no chão e sair rolando, são corpos redondos. Lembrando que bola não é corpo redondo, tá, gente? Bola é cilíndrica, ou bola é esfera, desculpa. Bola é esfera, tá bom? Então, não pode esquecer disso, tá? A bola não é corpos redondos. Certinho? Daqui a pouquinho eu volto de novo.